Os novos preços dos combustíveis registraram um acréscimo médio de 1,26%, de acordo com a nova tabela da Agência Reguladora Multissetorial da Economia. Os novos preços que entram hoje em vigor permanecem até 31 de agosto. De acordo com a nova tabela, a gasolina passa a ser vendida a 143 escudos e 10 centavos a litro, o gasólio normal a 123 escudos e 60 centavos a litro, o gasólio para eletricidade a 109 escudos e 90 centavos a litro, o gasólio marinha 95 escudos e 10 centavos a litro e o petróleo a 136 escudos e 20 centavos a litro. O fuel 380 manteve-se a 88 escudos e 90 centavos a litro e o fuel 180 a 91 escudos e 50 centavos a litro. Já o gás botano passa a ser vendido a granel por 144 escudos e 20 centavos a quilo, sendo as garrafas de 12,5 quilos vendidas a 1.803 escudos, as de 6 quilos a 865 escudos, as de 3 quilos a 411 escudos e as de 55 quilos a 7.931 escudos. Em termos percentuais, no mercado interno, de acordo com a ARMA, os preços do gasólio normal, do gasólio eletricidade e do gasólio marinha diminuíram em 0,08%, 0,09% e 0,11% respectivamente, enquanto que os preços do botano, da gasolina, do petróleo, do fuel óleo 180 e do fuel óleo 380 aumentaram em 6,42%, 0,56%, 0,07%, 1,55% e 1,72% respectivamente. Tudo somado corresponde a um acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 1,26%. Os novos preços máximos de venda ao consumidor final devem vigorar de 1 a 31 de agosto do correntano.